Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, Oi, André, estou conhecendo um rapaz faz três meses, nada de encontro. Amanhã, nível dele, dei a sugestão de comemorar, ele desconversou. Achei estranho. É solteiro. O que você acha, André? Insisto ou não? E aí, como essas perguntas são tiradas da live, acho que alguém falou pra ela que ele deveria ser casado, né, ou compromissado, e aí ela colocou, Fernanda, a gente conversa todos os dias de manhã, tarde e noite, de segunda a domingo. À noite, a gente fica até uma da manhã. Ou seja, querendo dizer, não, então compromisso ele não tem. Querida, não. Olha, lógico, uma pessoa que fala comigo de manhã, tarde e à noite, fica comigo até uma da manhã, é um indicativo de que talvez essa pessoa seja solteira? É. Mas é um atestado de que ela seja solteira? Não. Não é. Como eu atendo tanta gente, as histórias elas vêm na minha cabeça. Tum, 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 tum. Então, minha querida, eu nunca me esqueço de um atendimento que eu fiz aqui, eu acho que eu já até citei esse exemplo em outros vídeos, porque esse exemplo cabe muito bem, de um cara, a mulher ficou com ele numa relação virtual por dois anos. Dois, gente. Sem nunca ter encontrado. Então, por isso que eu digo que, na minha opinião, relacionamento virtual é uma perda de tempo, de energia. Quando não tem encontro, quando eu não encontro... Deus me livre. Tendo encontro, eu já acho um pouco furado a relacionamento virtual? Imagine não tendo. Pelo amor de Deus, credo. Deus me livre. Mas, ok, ela ficou durante dois anos e o cara falava com ela. Manhã, tarde, noite. Manhã, tarde, noite. Às vezes, varava a madrugada. Às vezes, tipo, de sexta pra sábado, que não sabe, não tem que trabalhar. Passava a madrugada conversando. Por chamada de vídeo. Não era só mandando mensagem. Chamada de vídeo. Então, óbvio, na cabeça dela, jamais esse cara tem compromisso. Até que aí, fuçando um perfil e achou uma amiga dele, lá não sei das quantas, na foto dessa amiga, umas coisas doidas assim, que sabe, de um perfil que acaba levando pro outro. Ela descobriu que ele era casado. Falava com ela há um ano, falava com ela há dois. E fazia um ano que ele tava casado. Inclusive, descobriu que uma viagem que ele fez pra Natal e que ele mandou foto pra ela. Mandava fotos de onde ele tava, que agora... Ele foi, supostamente, ele tinha ido a trabalho lá, em Natal. Inclusive, ela viu que aquela foto que ele mandou pra ela, porque alguém tirou. E ela perguntou pra ele, quem tirou essa foto? Ah, aqui, como é um lugar turístico, eu pedi pra um turista tirar a foto e o turista tirou minha foto pra ela. Tudo bem. Foi a própria esposa que tirou a foto dele e ele mandou pra ela. Você tá entendendo? Então, gente, tem gente que é sem vergonha ao extremo. A rede social dele não tinha nenhuma foto com a esposa. Ela foi ver isso, uma foto. Aliás, não tava nem na rede social da esposa. Era essa amiga que marcou a esposa. E aí, tipo, numa festa de casamento, e tava ele e ela. E aí, a amiga marcou a esposa. E ela, sem querer, acabou vendo essa foto. E aí que foi descobrir tudo isso. Ou seja, o que esse cara fazia? Porque enquanto ele não estava casado, um ano que ele ficou conversando com ela, ele não tava casado. Então, tudo bem. Ela tá na casa dela, ele tá na casa dele. E ele fica trocando mensagem com ela de madrugada. Agora, depois que ele casou, o que a lábia que ele tem que ter pra falar, pra poder ficar de madrugada, inclusive, conversando com ela? O que esse cara fala? Quais eram as desculpas que ele dava pra, inclusive, a esposa não colocar a foto deles no perfil dela? Eu lembro que ela contou lá, que ela questionou essas coisas dele. E ele dava uma explicação. Tipo, ah, eu falava que quem não conhece não estraga, quem não fica sabendo não estraga, uma coisa assim. Que não era pras pessoas ficarem... Quer dizer, ele fez todo um discurso como se ele fosse preocupado com a relação. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Como se ele fosse preocupado com a relação, quando, na verdade, ele só tá preocupado com ele mesmo. É um tremendo de um cara egoísta, que manipula tudo pra ele poder ficar pulando de galho em galho. Um bicicleteiro, né? Então, minha querida, o fato da pessoa ficar conversando manhã, tarde e noite, é indicativo de que é solteiro? É garantia de que é solteiro? Não. Então, gente, não entra nessa, certo? Agora, eu estou dizendo pra você que ele é compromissado, minha querida? Não estou dizendo isso, certo? Agora, três meses que eu tô conhecendo a pessoa e nada de encontro? Ah, gente, eu já suspeitaria, pelo amor de Deus. Primeiro que, é o que eu falei, eu já sou meio avesso a relacionamento virtual. Não tendo encontro, então? Não. Que isso? Imagina. Mas, de jeito nenhum. Quando eu era solteiro, que eu tava nesses aplicativos de relacionamento aí, né? O máximo que eu aceitava que uma pessoa estivesse distante de mim era se 40 quilômetros. Era o máximo que eu... Aí, começava a teclar lá, começava a teclar lá, de lá ia pro WhatsApp. Gente, se eu comecei a conversar com a pessoa na segunda, na terça, na quarta, já tava combinando de se ver no sábado. Oxe, acha, não. Agora, três meses? Eu fico falando com uma pessoa três meses e nada de encontro? É a aniversário dele, dei a sugestão de comemorar e desconversou. É. Então, primeiro que, lógico, né? Uma pessoa, se ele é meuficante, eu nunca nem encontrei com ele, eu vou querer comemorar o aniversário dele? Não. Não vai. É óbvio que não ia rolar, meu anjo. Nem encontro com essa pessoa eu tive ainda. E agora eu vou encontrar pra comemorar o aniversário? Não vai. E isso aqui era certeza que ia dar com os burros na água mesmo. Isso aqui era certeza. Porque é óbvio que ele tem programação, ainda que seja solteiro. A programação dele ia ser com os amigos. E, se não teve encontro até agora, não é na comemoração do aniversário dele com os amigos que ele vai te chamar. Então, aqui foi ingenuidade da sua parte. Né? Você foi, enfim, a pensar no aniversário dele, mas foi ingênua de ter desconsiderado tudo isso aqui. Certo? Né? Esse contexto. É. Você falou, né? É solteiro. Tá vendo que quando você mandou a mensagem pra mim, você falou, é solteiro. Mas você, na verdade, não sabia. Porque a resposta que você deu pra Fernanda aqui, ó. A gente conversa todos os dias de manhã, tarde, noite, de segunda, domingo. A gente fica... Ou seja, eu suponho que ele é solteiro. Na minha mensagem, se eu tivesse só lendo sua mensagem, você falou, é solteiro. Como se eu tenha a confirmação. Eu sei que ele é solteiro. E, na verdade, você não sabe. Você supõe. Ah, eu insisto ou não? Bom, eu acho que até pelo meu raciocínio aqui, é óbvio que eu não tenho que insistir. Dentro desse contexto, onde o cara nem se dá o trabalho de me encontrar, bem do céu, eu insisto? Não. Tem que começar, ó. Cair fora. Ah, e só pra finalizar, então. Eu, por exemplo, conheci meu namorado em 2020. Conheci ele. Através do Facebook. Mas ele mora a 20 quilômetros de mim. Quer dizer, em 15 minutos eu tô lá na casa dele. Se hoje à noite eu ligar pra ele e falar, vamos comer um lanche? 15 minutos eu tô lá. Então, pra mim, isso nem considero distância. 20 quilômetros. Pra mim tá perfeito. Mas, quando eu o conheci, a gente ficou trocando ideia também. Percebi que ele era bem tímido. Então, fiquei trocando ideia e tal. E aí, tá vendo? É o que eu falei pra vocês. Se eu conheço a pessoa na segunda, na terça, eu vou me encontrar com a pessoa no sábado já. E ele sempre tinha alguma coisa, né? Então, tava, sabe, enrolando. Quando deu, acho que uns 20 dias, um mês mais ou menos, que eu vi que a coisa não ia rolar, que esse encontro não ia acontecer, eu caí fora. Eu falei pra ele, ó, então desencana, não quero desencana. Ou seja, eu realmente, e eu desencano mesmo, gente. Pra mim, eu não quero, eu pego ranço. Não vem com essa enrolação, não quero, caio fora. Quando ele viu que eu ia cair fora mesmo, aí ele aceitou o encontro. Aí aceitou. E depois eu fui descobrir que, na verdade, era por pura timidez mesmo. Até porque ele também não era, ele não era assumido. Então, ele tava, tinha aqueles receios. Então, ok, entendi que não era enrolação nenhuma. Mas, tá vendo? Eu precisei pressionar. Porque senão, sei lá, teria me enrolado mais quanto tempo. Então, tem, às vezes, gente, a gente tem que ter postura. Porque, por exemplo, o meu namorado, até pela rede social dele, eu sabia que ele era ele. Sabia que ele era ele. Agora, hoje em dia, gente, às vezes a pessoa fica enrolando e enrolando, gente, porque aquele perfil da pessoa lá nem é ela. É um perfil fake. Então, a gente tem que tomar cuidado. Afinal de contas, é a nossa saúde emocional que tá em jogo. As expectativas que eu fico alimentando, eu fico conversando com a pessoa, conversando. Eu fico alimentando coisas, gente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Escuta, eu tô alimentando, muitas vezes, a ilusão que vai me devorar depois. E eu que fui dando trela pra tudo isso. Então, cuidado. Tem coisa que a gente tem que botar pressão. Escuta bem. Ou vai ou racha. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.